Você sabe o que aconteceu? E vou! No capoeira que tem festa Sem saber onde chegar Meu caminho tem mistério Só na lua pode te mostrar Eu vou, eu chego Chego em qualquer lugar Eu vou, eu chego Lá lá e lá Eu vou, eu chego Chego em qualquer lugar Eu vou, eu chego Lá lá e lá É como a semente da terra Contra a mestre e o ovelha, meu irmão Eu não vou esperar Você não vai encontrar Eu vou, eu chego Chego em qualquer lugar Eu vou, eu chego Lá lá e lá lá e lá Eu pego na capoeira Sei que não vou mais parar No caminho onde andou Mas onde vai me encontrar Eu vou, eu chego Eu vou, eu chego